Estênio Garcia detona Sônia Abrão após polêmica, vive da desgraça alheia. Estênio Garcia discutiu com o repórter que o entrevistou no dia em que rolou a confusão envolvendo sua esposa, Marilene Saad. Após Marcos Buchs relembrar o episódio em que o ator foi retirado à força pela companheira, o veterano se incomodou, e sobrou até mesmo para Sônia Abrão, que repercutiu em primeira mão, o acontecido no Atarde é sua. Tudo começou quando o jornalista fez um agradecimento ao apoio dos colegas de profissão, que teve após a situação constrangedora, e lamentou ainda a interrupção do bate-papo. Depois dessa última semana turbulenta, espero que tudo se resolva para Estênio e família. Infelizmente a entrevista não foi concluída, mas a intenção era falar do lindo lançamento do livro da querida Beth Goulart. Não foi possível, mas tenho certeza que a intenção era muito positiva. Desejo muita paz para todos, escreveu. Ao ver a publicação, o próprio Estênio chegou rebatendo, se mostrando bem irritado. Que horror, um rapaz tão despreparado que não percebeu que eu tenho 90 anos, que minha mulher estava nervosa para me proteger. Rapaz oportunista e zero empatia comigo que tenho 90 anos. Ou ele não sabe que estamos na quarta onda da Covid-19, escreveu. Em outro momento, criticou ainda a exposição do caso no programa da Rede TV. Jogar esse vídeo para Sônia Abrão, que vive da desgraça alheia, foi cruel. Podia ter revertido na hora, ou nos procurado, antes de lançar para se promover. Marcos ainda rebateu, se defendendo e delegando a culpa para quem iniciou a confusão. Eu não estou me promovendo às custas de ninguém. Eu não pedi que isso acontecesse. Sônia Abrão detona esposa de Estênio Garcia após barraco. No último dia 13, Sônia comentou sobre a entrevista polêmica envolvendo Estênio e sua esposa. Para a apresentadora, a atitude de retirar o ator à força foi algo agressivo e desrespeitoso. Como ela faz ele passar por uma situação como essa? O que é isso? Eu não gostei disso, de jeito nenhum, que desrespeito com Estênio. Isso não é cuidar, é uma coisa muito agressiva, completou, ressaltando que o artista é adulto, dono da vida dele, faz o que ele quiser. Ele é dono de uma carreira brilhante. Muito lamentável. Ela teve uma atitude grosseira, concluiu. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal Bequerral. E até mais.